Olá pessoal tudo bem com vocês gente hoje tô aqui para mais um vídeo aqui no canal gente é muito perto de coisir o microfone aqui tá meu Deus acho que foi tá foi a gente hoje tá aqui trazendo mais vídeos aqui no canal a gente e hoje eu tô trazendo a gente atualizações que chegaram aqui no lugar com os rp e gente é um personagem que já apareceu na série tá assim a pessoa a personagem já dei spoiler personagem apareceu eu acho que é foi na quinta temporada para cima quinta temporada já com o monarca e tudo e que a área ajudou a Marilene a falar com ela e eu acho que você já deve até saber eu só esqueci o nome do episódio acho que agora eu esqueci é esqueci o nome do episódio acho que nesse episódio aparece cara bela só não tô me confundindo e gente a personagem assim foi muito aleatório foi muito aleatório eu acho que se eu menos buguei ali eu não vou poder disse que tudo porque aqui se ela aparecer né a gente sem enrolação vou ver aqui gente chegou com a miss nova não chegou tem outros né tá a gente já pegou spoiler tá a gente tem os poderes aqui que não adicionaram mais super powers também não animação gente vamos lá tem que olhar tudo né gente e a ver se não adicionar mais nada e a gente não chegou mais nada não chegou mais nada não e só é a gente eu acho que eu gravei a atualização passada gravei da Tissurugi da missão lá com Miraculous aqui vamos ver né acho que no dicionário ainda agora não por causa que do Miraculous Tartarumida é novo e de novo então tem lógica eles fazerem isso tem lógica colocar mais o Miraculous ainda e a personagem está lá gente eu vou parar com a enrolação tá ela passando aqui na temporada a área ajudou a falar com a Marinette sim gente é aquela mulherzinha lá que eu esqueci o nome a Tissurugi tá aqui que foi da atualização passada que eu postei eu não sei o nome dessa daí tá customizar apartamento você vai vir aqui my house você tipo você vai clicar ali vai vir my house aí tipo eu já tenho isso que você pode vir aqui comprar com robux você pode comprar tanto com robux ou você pode escolher o que já tem aqui tipo eu vou querer escandinávia pronto eu já comprei até a missão só que é consultou agora vou começar agora é dele só que eu gosto mais dessa joinha mesmo porque eu fiz cinco robux né cara né aí tipo fica muito bonito a menos e já completou uma missão então agora a gente vai jogar a gente com Miraculous da tartaruga e vai ter que coletar dois mil e lelite chaves então esse aqui não conta triste vamos ver se já chega a zague já atualizou gente não ainda não atualizou vai faltar dois dias um dia então vai no domingo vai atualizar no domingo é atualizar no domingo e hoje eu posto direto no dia gente eu não estou falando de um dia para o outro não posto no dia logo a gente então vamos lá para fazer as missões e vamos ali não para um um lobby de batalha né um lobby de relógio sabe como que fala gente eu vi que tiraram aquele aquela caixinha que ficava aqui que você fazer as missões concentrado que mentira 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 a gente é não ah não gente pelo amor de Deus de Deus gente não brinca assim não ah não eles não fizeram isso comigo não gente e como assim e não não gostei não gostei gente porque eles colocaram gente não gostei gente porque eles colocaram isso aqui eu quero jogar agora me dá vontade de jogar imagina não tá com o monarque aqui sabe que vai virar com os da bomba não vai virar com os da bomba de tomar pena mas acho que eles ainda vão colocar mais Miraculous aqui não vai ficar só isso aí que que tá aqui não a gente tem que adicionar mais eu quero que a gacha machina e volta e ela vai voltar graça a gente será teorias será que ela vai voltar porque antes não tinha animação agora como 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 que som que como que somente eu sou desatualizado tipo jogar Miraculous IP esse ano eu conheci tipo eu fui vindo alguns vídeos Miraculous IP ano passado em dezembro vivendo como que era um pouquinho alguns vídeos mas eu não chegava a jogar agora tô jogando e gravando com vocês e gente também tá trazendo alguns outros jogos tá eu descobri que o boxebook também atualizou e gente eu vou entrar lá no primeiro jogo da tormenta porque eu acho que eu tô também também mais fácil a gente poxa agora me dá vontade de jogar aquele dali do monarque vamos selecionar aqui o da tartaruga né eu não sei que 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 é isso acho que tem que ganhar late charms eu acho eu entendi como assim não sei gente não sei que 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 é isso acho que em breve talvez em breve ah não gente pelo meu desejo colocar esse monarque a gente tem que colocar esse monarque tem que colocar outro do outro monarque a gente agora foi aqui para outro mapa acho que tá me dando raiva porque tipo assim se você é do servidor privado você vai para esse mapa aqui e você não volta para o seu servidor privado você vai para outros servidores tem que corrigir isso logo mas eu acho que atualizações possíveis em breve eles vão arrumar isso e gente pelo amor de Deus eu quero mais transformações de alguns personagens da guardião um pack tipo o do Ivan o do Mark e do Nathaniel que alguns ontem e o bom gente do poder da tartaruga que ela faz isso aqui ó é muito bom antes era o Keshner que tirava o poder todo agora ele não tira mais acho que eles fizeram isso para gente já fazer a missão completar nossa eu acho que o poder dele fica mais forte quando você vai aumentando o nível dele vai ficando mais forte e cadê tá tá aí a gente vai girando aqui assim ó aí consegue aí agora vou colocar escondinho aqui a gente eu tô pensando na novidade tipo assim eu vou ter esse canal e eu vou criar outro canal tipo assim preparado para outras ideias que ainda não vou falar mais ainda vou pensar também se eu vou criar esse canal ainda né eu ainda vou pensar gente ó meu Deus a gente tô ansioso para a gente chegar nos 500 inscritos logo eu quero bater a meta de 1k eu quero bater a meta de 1k para e aí depois de 1k vai ser 2k e depois de 2k cadê tá gente meu Deus aqui isso ai meu Deus tá vai coloca escudo ai eu achei bem legal também eu acho que foi nesse terraço aqui né que foi com a tormenta agora eu não lembro se era a tormenta eu lembro que tem um episódio que a multi maus apareceu lembrei aqui a professora de ciências ela é akumatizada e a professora tenta provar que os gente assiste mas ela não consegue ninguém acredita acredita nela e ela é akumatizada consegue capturar Kwamis gente mas assim se o Hank Mott tipo monarque né ele consegue dar poderes para pessoas mexendo a morte monarque poderes para pessoas tipo capturar Kwamis porque ele nunca fez isso com o Plague e Katiki antes tipo se auto akumatizava e se auto-luminava o caçador de Kwamis e capturava o Plague e a Tikki é mas aí ele precisaria de seus Miraculous ele precisaria dos Miraculous é ele precisaria dos Miraculous o caçador de Kwamis mas ele ia pegar aos Miraculous também tipo não tem definição do poder igual teve muita cena besta que tipo assim era só ter feito uma coisa e fizeram outra e o amanejo simplesmente estava em bagno aço e de se transformou falando paz e amor gente como que você vai fazer isso na frente de um vilão tipo fazendo isso na frente de um vilão aí você pega e fala não mas a gente consegue resolver por coisas humanas tudo tem um jeito é claro que não gente ela sabia que ela podia que ela tá assim que ela tá que se aproximar aquelas coisa lá primeiro a cada que nada depois as vezes transformava e falava soluções humanas não tem lógica eu acho que não consegue acessar e a gente vai para outro servidor gente a gente eu não vou nem para o servidor privado já vou desse servidor para jogar de novo e a gente eu gostei bastante atualização que eu acho que vai dar para mudar um pouquinho a série assim